Olá, seja bem-vindo à nossa análise semanal. Aqui nessa análise semanal, a gente faz uma avaliação por semana de três ativos. O nosso querido dólar, que a gente não sai dele por enquanto, o nosso Bitcoin e o nosso dólar com CAD. Vamos fazer uma análise geral do comportamento desses ativos, para que a gente possa usufruir ao longo do tempo como eles vão estarem trabalhando. Vou compartilhar minha tela aqui com os senhores, para que vocês aprofundem aqui. Temos aqui o nosso querido dólar, que está trabalhando em cima ainda da região do 104. A gente falou na semana passada da movimentação de 50% que vem desde o preço, perdão, desde o ano de 2012, perdão, 2008. Ele vem fazendo uma força de alta e agora está sambando em cima dessa região. Bom, para a semana, gente, eu espero uma movimentação de alta para o dólar, tá? Que ele toque aqui e volte principalmente para essa região de cá. Eu realmente espero uma movimentação de força aqui no dólar, tangendo aqui as possibilidades dele fazerem esse movimento aqui, tá? Então seria basicamente isso aqui que ele poderia estar fazendo, para ele chegar nessa região aqui dos 100 mil. No entanto, a região dos 104 pode ser uma região de suporte para fazer o preço também romper toda essa resistência aqui, ó, que foi sendo respeitada ao longo desse tempo, tá? Então vamos aguardar. De qualquer forma, eu vejo uma direção de alta da semana para esse par. Então vamos lá da vantagem. Então, nosso BTC ainda está tentando, né, romper essa região, está engasgando bastante, ó, fez uma grande acumulação, mas ainda assim, por ele ser um par que tem o dólar como cotação, se nós estamos esperando um dólar alto, automaticamente esse par pode continuar a vir a cair nessa esfera aqui da casa entre os 10 e 12 mil, tá? Que pode ser um ponto aqui de parada desse par, tentando fazer com que ele volte para cá, para cima, tá bom? Então ainda estamos na linha de raciocínio com o BTC nesse sentido, tá? As zonas de preço já foram ditas também na semana passada e a linha de raciocínio não muda muito. Você pode ver, gente, que mesmo com a queda do DXY, ele ainda está sustentando ali naquela acumulação, ou seja, o BTC, querendo ou não, tem muita força frente ao mercado. Os investidores estão segurando as posições deles, né, os investidores do BTC, independente do fluxo que o dólar está tomando frente ao mercado aí. Então, vocês percebem que o preço está sendo muito bem sustentado ali, o que caracteriza, de fato, um belo e um bom suporte nessa região, tá? E nosso dólar CAD, que teve algumas alterações aí na quesito do petróleo. Para quem não sabe, o dólar CAD tem muita ligação com o consumo do valor do petróleo. Então, aqui, ele respeita a nossa marcação de preço e volta a subir, né? Está vendo aqui que ele está fazendo um reteste nessa região. Olha, ele toca a nossa região e está segurando ela, tá vendo? Então, o que pode acontecer aqui é, de fato, se o dólar continuar caindo, ele puxar esse ativo para baixo, porque a gente tem um dólar aqui como moeda base. Então, pode ser que o preço dessa paridade perca valor, né? Voltando tanto para essa margem de preço que a gente está estabelecendo aqui do 1.31, como para o 1.29, tá? Esse pode ser a nossa região de preço para esse par. Não mudou muita coisa, né? A gente faz... É uma análise semanal, então, por ser por semana, a gente vai acompanhando o que é do dia a dia aqui, né? Não teve muita alteração da nossa linha de raciocínio. Continua basicamente a mesma coisa. Bem possível que, talvez, com a virada do mês, né? Que entrar agora os relatórios da taxa de desemprego, os relatórios do índice de consumidor, que vai vir de dezembro, alteração das taxas de juros que o FED já indicou que vai ser menos agressivo, pode ser que faça com que esses ativos mudem um pouco de direção ou fortifiquem o caminho do qual eles estão seguindo, tá? Então, a gente vai ter que esperar para a semana que vem para ver o que vai acontecer. Quem está nas posições ou quem vai montar a posição, por exemplo, no dólar cá de cima do ponto de reteste, né? Que a gente chamou de pullback, está interessante porque a gente tem um stop mais barato, que está um pouco em cima da linha de tendência de baixa e vamos conseguir pegar a direção certa frente ao ativo, né? A favor do dólar. E para quem vai montar a posição no Bitcoin contra o dólar, né? Ou seja, a favor do Bitcoin, que seria uma posição de compra, eu aconselho esperar um pouco mais nas regiões mais abaixo para que você possa usufruir aí de uma movimentação mais esticada para esse ativo, tá? Então, aproveitem a oportunidade, sigam o dólar. Acredito que vai ser um momento muito bom para o dólar, né? Ano que vem a gente tem novas experiências e esse mês de dezembro vai determinar muita coisa do que a gente está esperando aí para o ano que vem, tá? Um beijo. Se você gostou desse vídeo, comenta, curte, fale conosco que a gente vai aprofundando os conhecimentos.